Porto Velho Estado de Rondônia Norte do Brasil Choveu Hoje a tarde Ailton Em suas caminhadas pelo Brasil Os amigos Voltando para casa Depois de mais um dia De trabalho E Natal está vindo aí Porque hoje é 23 de dezembro Do ano 2022 Local lindo Bacana Estou nesta avenidona Perdão que Esqueci de olhar primeiro o nome Ônibus da capital Azulzinho Pra lá É sentido centro E chega-se a rodoviária Da cá sentido Aos bairros E a São Paulo Avenida Governador Jorge Teixeira Bairro Roque Vizinho Vizinho Ao centro Centrão De Porto Velho Rondônia Mais uma vez Mais uma vez Avenida 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 Governador Jorge Teixeira Região central Rinal Ferrar Deba Setor de Porto Verde, Estado de Rondônia Railton em suas caminhadas pelo Brasil Desejo tudo de bom a todos meus amigos Paz, saúde, sucessos e sobretudo vida eterna Em nome do Senhor Jesus Cristo Fui Perdão que o meu celular muda muito De tonalidade